Eu sou a Fran Borges, você tá no Prozas e algo mais, e hoje tem a Tag dos Livros Únicos. Oi, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Como estamos nessa semana de vídeo todo dia aqui no canal? Espero que bem, hein? Então hoje eu vou responder essa tag que é super legal, que é a Tag dos Livros Únicos, que foi criada pelo Vitor Almeida, do Geek Freak. Aliás, o Geek Freak cria umas tags muito boas, e traduz umas muito boas também, com uma tag de 50%. Aí chega de filosofar. E vamos começar essa tag que eu acho super legal, porque eu amo, eu gosto de séries. Não leio muitas séries, mas eu gosto de séries. Já li muitas séries, mas, gente, um livro único é incrível, não é não? Então, bora lá. Primeira pergunta. Um livro único que te deixou querendo mais ou desejando uma continuação? Nimona, da Stevenson, se não me engano o nome dela é assim. Eu não tenho ele aqui porque ele está emprestado, mas é, vou deixar a capinha aqui para vocês. Em algum lado ela vai aparecer, tá? Gente, aquilo ali é uma delícia, muito gostosa. Eu não sei se a autora vai fazer mais quadrinhos sobre a Nimona, mas eu amei muito aquilo ali. Aquilo tem diversidade. Uma personagem super cativante, uma personagem super carismática. E é uma história super legal, né? Uma menina que ela quer fazer o que ela quer fazer. Ela quer ser comparsa, ela quer ser ajudante do vilão da história. E que você vai lendo e vendo que mais ou menos, será que ele é tão vilão assim? É sensacional essa HQ. Se você ainda não leu, pega para ler que é muito boa. Eu adoraria um volume 2. Segunda pergunta, um livro, estou lendo aqui, tá? Um livro único que conseguiu cumprir a sua proposta, um livro foi suficiente? Ai, ai, vocês estão dizendo, essa pessoa louca só mostra se fica autor. Vai fazer o quê? 100 anos de solidão. Ai, que eu amo esse livro, gente. Eu, Gabriel Garcia Marques. Porque, caramba, quando você termina de ler um livro, e quando a pessoa pergunta para você qual o teu livro favorito da vida, e você já não fica assim, tipo, pensando horas para responder, e você responde 100 anos de solidão no ato, ele é outro livro da vida. É um livro suficiente, mais do que suficiente. E com todos os seus aurelianos, os seus personagens, e os 100 anos desta família, né, Buendia, ele realmente é suficiente, é maravilhoso. Com toda certeza. Próxima pergunta. Um livro com personagens únicos? Capitãs da Areia, do Jorge Amado. Esse livro aqui eu li ano passado, foi uma das melhores leituras para mim de 2016. A história dele é linda, é incrível. E o núcleo de personagens dele, que são os meninos ali, né, de rua, que são os capitãs da areia, né, e todos os personagens que estão em torno ali dos capitãs da areia, são incríveis e inesquecíveis. Se ainda não leu esse livro do Jorge Amado, recomendo demais, eu me apaixonei por esse livro aqui, e pelos seus personagens. Um livro único com cara de trilogia ou série de tom completo. Gente do céu. Isso aqui tem... Ele tá dividido em dois tomos, mas ele é um livro único, tá? E bom, gente, os miseráveis. Ele tem quase 12 mil páginas, 1.900 e poucas páginas. Pelo amor de Deus, Isso aqui é mais do que uma trilogia, só combaia com uma série inteira. Não, os seus personagens, todos os momentos que vão passando ali, na história da França também, que o Vitor Hugo vai contando pra gente, e todos os personagens que começam e depois que vão surgindo. Então, é muito completo esse livro aqui. Se você ainda não leu, faz uma empreitada, um projetinho de leitura. Você vai gostar, tenho certeza. Próxima pergunta, vamos lá. Um livro único que você leu super rápido, não largou enquanto não terminou de ler? A Rainha do Crime. E não sobrou nenhum, da Agatha Christie. Que era conhecido como Caso dos Dez Negrinhos, né? Mudou o título depois. Mas, gente do céu, esse livro aqui é o meu favorito da Agatha Christie. Você começou esse livro aqui, você não consegue parar, você quer saber o que vai acontecer. quem que fica no final, né? Aquelas pessoas todas presas naquela ilha, vai que começa a morrer, todo mundo. Quem que tá matando? Quem que é? O porquê? Gente, é uma tensão, é um negócio que você não larga, não para até terminar. Sensacional o livro. Um livro único de um de seus autores favoritos. Eu podia falar, né? Claro, pro Gabo, mas vai ficar só falando Gabo, que não dá, né? Outro dos meus autores favoritos, maravilhoso, querido, lindo, português, José Saramago. E dos livros que eu li dele até hoje, As Intermitências da Morte é o meu preferido. E é um livro fininho, é um livro também que eu recomendo sempre que me perguntam por onde começar Saramago. As Intermitências da Morte. Gente, a morte simplesmente parou de trabalhar. E a loucura que vira isso depois que ela para de trabalhar, sensacional. Lê, hein? Um livro único que você recomenda a todos. Americaná, da Shimamanda Ngozi Adichie. Eu já terminei de ler, né? O Hibisco Roxo dela, que também foi um livro sensacional. Mas eu resolvi indicar, né? O Americaná, que foi o primeiro livro que eu li dela. Isso que fala de muita coisa, gente. Fala da situação da mulher, fala de racismo, tem o contexto histórico. É maravilhoso. Se você ainda não leu o Shimamanda, aliás, eu recomendo todos os livros únicos dela. Tá esse, o Hibisco Roxo, o Sejamos Todos Feministas, o Para Educar Crianças Feministas. Leia o Shimamanda. Vai fazer muito bem pra vocês. Eu juro por Deus. Tá? Leia o Shimamanda. Maravilhosa diva. Um livro único que te fez sonar. E é óbvio que eu tive que colocar outro dos meus autores favoritos desse livrinho que é super pequeno, mas bem completo. E me fez chorar bastante. Marina, do amado Carlos Izafón. Óbvio. Ele é bem fininho. É uma delícia de ler. Tem romance. É meio macabro. Tem uma história de amizade também muito bonita. E é de chorar, de cortar o coração. Gente, recomendo demais. Fantástico esse livro aqui. Um livro único fora da sua zona de conforto, né? Que me tirou da minha zona de conforto. Amuleto, do Roberto Bolanho. Por quê? Porque o Roberto Bolanho, ele tem uma escrita muito peculiar, muito dele. Ela não é linear e ela é uma escrita que eu nunca tive contato semelhante. É bem diferente. Gostei bastante. Quero ler mais livros do autor. Última pergunta. Quem você tagueia? Eu não costumo taguear muitas pessoas, mas eu anotei algumas aqui. A Nath. Linda a Nath. Adoro os vídeos dela sobre livros de história. De história, né? Ela é muito didática, incrível. Então, a Nath do Redemunhando. A Kelly, da Aventuras na Leitura, também é uma professora. Me adoro os livros dela, adoro o canal. Tudo canal que eu vejo, tá, gente? A Jennifer Geraldine, que faz um projeto lindo, né? De lendo Jorge Amado. A Mari da O Chico, né? Que eu já acompanho há séculos, há anos. Já no antigo Psycho Books. Adoro ela, uma fofa. Inclusive, no Insta Stories, sempre acompanho ela. A Nini, do Instante da Nini, também, que eu adoro. Já acompanho há anos o canal dela. Super legal. A Adna, do Lendo o Dia, que é uma criatura, que é uma simpatia, aquela pessoa ali. Os vídeos dela, você curte muito, você ri, você se diverte com ela. Então, meninas, estou indicando aqui essa tag. Se vocês tiverem a fim de responder, respondam, tá? E essa foi a tag dos livros únicos. Me conta aí. Se você só respondeu, deixa aí o seu link, diz no seu canal, que eu vou lá assistir. Então, responde aí nos comentários, diz os livros únicos que vocês mais gostam. me contem aí se vocês já leram algum desses livros que eu falei aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar para mais pessoas assistirem. E no final, vou deixar um videozinho semelhante aqui, porque se você gostou desse, tem toda a chance de você gostar do outro também. Redes sociais, todos no box de descrição, aparece no vídeo, aparece no final, sabe como é que é, né? Me encontram por aí. Beijos, e até amanhã. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí